Por ordem do Tribunal de Santarém, foi restituído a José Miguel Noras, na passada quinta-feira, 23 de julho, o relógio que esteve no centro do processo judicial movido contra o ex-presidente da Câmara de Santarém e que já fez correr muita tinta. O Tribunal considerou não haver matéria para levar Noras a julgamento e o processo acabou por ser arquivado em sede de instrução. O processo teve início numa auditoria feita às contas da autarquia, que acabou por apurar não existirem quaisquer atos ilícitos ou irregularidades praticados pelo executivo liderado por Miguel Noras. Contudo, o ex-presidente acabaria, no âmbito da auditoria, por ser pronunciado pelo Ministério Público por causa de um relógio que o próprio adquiriu a título particular numa orivisaria na zona do Porto com desconto de 15%, desconto que para o Ministério Público poderia constituir um ato ilícito. A única coisa que encontraram foi a circunstância de o título privado pessoal, íntimo, singular, não em termos públicos, tem a ver com o meu foro pessoal, comprei uma peça. Qualquer pessoa pode comprar uma peça. E o vendedor fez-me um desconto de 15%. Esse desconto foi comprovado em tribunal, que foi para compensar anomalias e defeitos. Foi lá um perito, avaliou este relógio não em 358 contos, mas em 500 euros. E disse porquê? Disse que a máquina não vale nada, porque sendo uma boa máquina, neste caso ela veio com anomalias graves, e quanto ao mostrador, é o desastre que aqui está. Bom, então o tribunal que não encontrou outra matéria, entendeu acusar-me de um crime por eu ter comprado esta peça com 15% de desconto. Ora, o que é sabido, segundo os juristas e os seus magistrados, é que quando se acusa alguém por comprar com ilícito uma peça, também tem que se acusar o vendedor. E no mínimo, sobre essa matéria, deve-me um ter ouvido. O vendedor nunca foi ouvido e não foi acusado. Eu fui acusado sem ter sido também inquirido sobre o desconto. Portanto, o meu crime consistia na compra de uma peça com 15% de desconto, não me ouviram sobre a natureza do desconto e teve que ser o seu juiz de direito a decidir um caso, perdendo tempo, quando é sabido, e do meu ponto de vista isto é irrefutável, que os seus procuradores do Ministério Público e os seus juízes de direito são, do meu ponto de vista, insisto, as personalidades que mais trabalho têm em Portugal. Noras mostrou à nossa reportagem a cópia do cheque que utilizou para pagar o dito relógio e explicou as razões que sustentavam o desconto de 15% na sua aquisição. Costou-me 358 contos num cheque que imiti sobre o Banco de Toto e Açores de uma conta pessoal, está aqui a minha assinatura, está aqui o meu nome, de uma conta pessoal, e recebi o documento de quitação, foi pago, pronto o pagamento. E sobre esta relógio... Que terá sido este o desconto que... Recebi um desconto, um desconto, diversos, compensação, de 63 contos, os relógios que custariam 421 contos fizeram-me um desconto. E fizeram-me um desconto porquê? Porque a peça, sendo única, eu a encomendei-a, personalizada, onde constasse de vida e perfeitamente legível o meu nome, para mim e para deixar ir aos meus descendentes. Portanto, é muito estranho que depois me tivessem apresentado com erros, uma vez que as datas não coincidem com aquelas que eu solicitei e porque não correspondem aos mandatos que estive na Câmara, além de haver aqui uma concessão tipológica que não era aquela que tinha sido solicitada. Além disso, havia um erro na própria máquina, conforme vim a verificar. Perante esta minha repulsa relativamente ao relógio e ao desagrado que manifestei, o vendedor, como só teria para mim interesse do relógio, propôs-me uma compensação de 15%. Aceitei, em má mente o aceitei e hoje não o faria. O relógio da controvérsia, afinal, estava guardado num cofre da autarquia de Santarém e por ordem do tribunal foi agora restituído ao seu legítimo proprietário. Foi-me restituído porque o tribunal deu ordem expressa à Câmara Municipal de Santarém para me fazer a entrega de um bem que é meu, uma vez que o paguei, uma vez que tenho o recibo de quitação, tenho a cópia do cheque levantado pela empresa que me o vendeu e tenho um documento da fábrica que atesta que é a peça única, portanto não poderia haver outro igual. Significa que o relógio estava à guarda da Câmara Municipal de Santarém? O relógio, nos últimos meses, estava à guarda da Câmara Municipal de Santarém, não sei desde quando é que lá está, é questão que eu irei tentar saber nas vias próprias no momento oportuno. O ex-presidente da Câmara mantém a convicção que por detrás deste processo estão razões políticas, afirmando que o mesmo o impediu de se apresentar como candidato nas próximas eleições autárquicas, só não esclarece em que município. Aliás, eu acho que na génese deste processo está uma motivação claramente política, travizado do meu ponto de vista a aplicação de um ferrete para limitar a ação política e, sobretudo, os objetivos foram alcançados nesse domínio. Como é sabido, eu sou uma pessoa que me consagra à causa pública, tenho grandes motivações de natureza cívica e gostaria de me ter candidatado nestas eleições autárquicas e por razões... Professor Santarém? Não vou dizer agora, o tempo já é a história, mas candidatar-me-ia seguramente, porque foram muitos os apelos em várias autarquias, tanto do Norte como da região ribadejana, e não o fiz por causa disto. Quanto ao relógio, Noras diz que o vai guardar a sete chaves, não vá desaparecer outra vez, mas não exclui a possibilidade de um dia o poder doar. Mas vou conservá-lo e, com franqueza, se algum dia dele me desfizer, será para a doação a uma cidade que trago sempre carregada no peito. Chega ao fim esta história, a que Noras chamou de cavequiana, dados os seus contornos. José Miguel Noras pondera agora a hipótese de avançar com uma ação contra o próprio Estado, por considerar-se ofendido na sua honra e pelos prejuízos materiais decorrentes deste processo.